Gente, uma receitinha bem rápida, saindo um pouquinho aí do tema da nossa série de carne moída, eu vou fazer uma pasta bem gostosa para harmonizar aqui com vinho maravilhoso lá da Monte Pascal, esse aqui é um Sabignon Blanc, a gente toma ele assim em 10 graus, um pouquinho geladinho, bem gostoso, e eu vou fazer uma massa bem leve com uma salada de rúcula, aqui do meu jardim, e Luiz, depois você dá um look lá no meu jardim para todo mundo ver que a gente tem uma hortinha aqui também. E também umas ervas aqui do jardim, a princípio eu pensei em fazer um espaguete só com uma manteiga de sálvia, mas acabei mudando tudo e eu vou mostrar para você que rápido, que gostoso, parece até que você está num restaurante essa massa maravilhosa. Pronto, a noite perfeita, comida leve e um vinho bem gostoso, que é para esquentar aí. Vamos lá? Gente, aí eu coloquei manteiga na frigideira com um dentinho de alho. Gente, agora um pouquinho só de vinho branco aqui na nossa manteiga. Creme de leite fresco. Gente, se você não usar o creme de leite fresco, se você quiser usar, fazer e usar de caixinha, só não deixa ferver porque o de caixinha talha. Marcoloni amoroso, notte e giorno, ditorno girando, Delle belle torbando a riposo, Narcissetto a dolcino d'amor. Delle belle torbando a riposo, Narcissetto a dolcino d'amor. E agora, gente, olha. Um vinho bem leve, bem gostoso, com um prato extremamente charmoso. Gente, olha só que delícia, que massa simples. E ao mesmo tempo ela não é simples, porque eu usei vinho e creme de leite, né? Com sabores super gostosos de erva, manteiga. Hum, olha aqui, ó. Que lindo. Vamos experimentar? Hum! Bom? Pode falar que eu tô caixinha, não. Muito bom. Hum! Se você, como nós, é amante de uma boa pasta, não tem segredo, é só você seguir as instruções do pacote da massa que você vai usar, desligar ardente e brincar aí com esse monte de molhos e manteigas que você pode brincar. E, se você puder, se você gostar, você pode fazer isso e acompanhar aí com um vinho bem gostoso. Olha aqui, que final de noite gostosa pra você fazer pro marido ou pra sua esposa. Gente, se você estiver gostando do canal, se inscreve lá, dá esse apoio pra gente. Não se esqueça de dar o seu joinha. Ó, joinha é coisa de vó, hein? Dá o seu like lá nessa receita maravilhosa que nós estamos fazendo, porque a gente conta com você pra continuar levando conteúdo de qualidade nesse canal sem pretensão. A gente quer só que a sua vida aí na sua cozinha seja cada vez mais saborosa de uma maneira simples. A gente quer que a sua vida aí na sua cozinha seja cada vez mais saborosa de uma cozinha seja cada vez mais saborosa de uma cozinha. Obrigado.